Uma semana depois de ter deixado de estar em coma induzido, Sancho Rodrigues começou uma nova etapa na sua recuperação, a reconstrução da perna esquerda, que esteve em risco de imputação depois de uma septicemia e de uma situação de critizante por causa de uma injeção. Mas foram os tratamentos hiperdáricos, com oxigênio puro, que o salvarão. É um processo que vai começar em semanas. Primeiro, é preciso repor parâmetros vitais, eliminar anemia, problemas com rens ou fígado, continuar com a oxigênio-terapia hiperbárica e manter medicação, sobretudo antibióticos e vasodilatradores. Paralelamente, deve-se estar atento ao seu estado psicológico, que é de pressão. E planear enxertos de tecido e de pelo para reconstruir a zona afetada, afirmou na sexta-feira, ao JPM, o médico Biscaia Fraga, especialista em cirurgia estética e reconstrutiva. O ator terá feridas em cicatrização desde a Anca ao pé esquerdo, num processo explorado pelos tratamentos na Câmara Hiperbárica do Centro de Medicina das Forças Armadas, em Lisboa, iniciados na segunda-feira a um ritmo maior devido ao risco de imputação. Livre do perigo de vida e fora dos cuidados intensivos do Hospital Garcia de Horta, em Almada, está nos intermédios desde sexta-feira, Tancho Rodrigues recupera de uma infeção generalizada que lhe causou uma paragem cardiorrespiratória. O levou como induzida e exigiu quatro intervenções cirúrgicas. O recurso a tratamentos hiperbáricos salvou na vida, como tem salvado outras naquele hospital militar e no Hospital Pedristano, em Matozinhos. 4.000 tratamentos. A prioridade são sempre uns doentes críticos. Há 13 anos que tentamos reverter situações complicadas, que podem ser ósseas. Temos pacientes com lesões feitas na Guerra Colonial, cegueiras súbitas, devido ao AVC, feridas após radioterapia ou situações necrotizantes. Ocismoterapia antibiótica, cicatrizante, ajuda à reconstrução de tecidos. Temos 4.000 tratamentos por ano e a tendência é vir a aumentar porque há uma maior divulgação, salientou o fonte ligada à unidade de Matozinhos. 4.000 médicos, 5 enfermeiros e 4 técnicos acompanham os mais de 200 pacientes que, anualmente, passam pelo Pedro Hispano. O que esteve na origem da septicemia do ator ainda não foi desvendado. A família terá pedido reserva ao hospital e a agência que o representa, é parque a informações. O que se diz é que terá administrar testosterona e, a partir daí, apresentar sintomas de infecção. Na primeira ida ao hospital, Ângelo voltou para casa com assistência médica. A 22 de agosto, seis dias depois da última foto que partilhou nas redes sociais, na Madeira, foi internado de urgência, ficando com prognóstico reservado em falência renal. A 23 de agosto, a ter cinco Courtois em falência renal. Máquinas renal. A 23 de agosto, a ter cerca de 100 €. A 24 de agosto, e habrá sido 2aze Nastas突ídos em falência renal . São Needes queridos ! Malão jonso, é o av� Matozinhos têm falência renal. Obrigado.